E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do vida de bebê aqui no The Sims 4. A Cris e o Jean já acordaram, a Cris está indo no banheiro e o Jean está indo tomar o seu café da manhã. O que é isso, gente? Um bolo de frutas gourmet? Ai, minha Nossa Senhora, o bolo de frutas voltou para assombrar o pessoal aqui no The Sims 4. A Cris está com fome, muito provavelmente a Ju também vai ficar. Então vamos servir um café da manhã, uma salada de frutas que é sempre bom para começar o dia. E para aqueles que comentaram que não tem cadeirão de bebê para a Ju, gente, não se preocupam, não se esqueçam que a Ju pode pegar a comida do balcão e comer tanto na cadeira quanto no sofá. Não há necessariamente necessidade de ter um cadeirão para ela por aqui. E vocês sabem que dia é hoje, gente? Hoje é o grande dia do casamento, da Cris e do Jean que vocês tanto pediram. Eu mal posso esperar. Eu vou tentar casá-los lá no Vida de Cidade, no parque que tem em San Maishuno, que tem inclusive um local perfeito para casamento que eu espero que dê tudo certo. Mas para isso, antes, precisamos fazer com que Cris e Jean noivem, né, gente? Eu não me recordo se eu já fiz isso. Deixa eu dar uma olhada o que consta por aqui. Pombinhos e namorado. Então vamos tratar de fazer Jean pedir Cris em casamento. Mas enquanto isso, a Ju está acordando e ela está muito furiosa porque ela está faminta, gente. Ela quer bater em Jean. Meu Deus do céu, Ju, não faça isso com seu papai. A Ju está indo pegar a salada de frutas. Vamos também colocar aqui a Cris para comer uma salada verde. Gente, eu não tinha feito salada de frutas? Agora eu estou meio perdida. Mas tudo bem, vai saber, né? E pelo que me consta, eu acho que eles estão sem emprego, gente. Nós precisamos entrar numa carreira para poder sustentar a nossa família. Ai, meu Deus! A Ju roubou completamente a salada. Então a Cris não fez o que eu pedi, gente. Fala sério. Julinda, em sua roupinha de quê? Dinossauro! Está comendo e já está muito, muito feliz. E ela quer jogar um jogo em um tablet, quer assistir a televisão e abraçar agora o Jean, gente. Vocês podem ver como o humor dela mudou da água para o vinho. E vejam só. Agora ela já pode pedir para ligar a televisão. Pelo visto, ela conquistou o nível que ela precisava. A Flávia Kalina mandando uma mensagem de texto dizendo que soube que o Gia fez uma amizade com a Cris e que ela é muito legal. Essa foi engraçada. Eu acho que o Gia combina com a carreira de negócios. Vamos então colocá-lo nessa carreira. E vejam, a Mônica escreveu agora para a Cris dizendo que ela soube que a Cris fez uma amizade com o Jean e que ele é muito legal. Pelo visto, os dois estão muito bem de amigos que estão sendo recomendados um para o outro, hein? Que engraçado isso. O que o Jean precisa fazer de tarefa diária? Preencher relatórios. Nós temos aqui um computador, temos aqui no quarto do casal, né? Então vamos colocar aqui. Preencher relatórios. Enquanto isso, a Cris vai ficar em casa mesmo cuidando da sua pimpolinha. Lembrando que ela quer ler para uma criança por um total de duas horas e se socializar dez vezes com a sua criança. Coisa que ela conseguiu fazer seis por enquanto. Vamos colocar aqui então ler para bebê. Vamos ler excursões do Rex. Depois vamos limpar porque ela já está quase com a fome cheia e ainda é de manhã. Então ainda temos um tempinho até o casamento dos dois. E gente, lembrando que se vocês gostam dessa série, mostrem o seu apoio, deixem o seu like no vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos. Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho. Nos sigam em todas as redes sociais, os links estão na descrição, junto com o link da playlist caso vocês tenham perdido algum episódio. E se vocês recordam, no último vídeo eu tinha perguntado se vocês queriam que eu terminasse com o Vida de Bebê e começasse o desafio dos sete bebês. E a grande maioria pediu para que eu continuasse com essa série. Por isso que é tão importante vocês mostrarem o seu apoio, deixarem muito like, compartilharem muito vídeo, para que essa série tenha muitos views para eu saber que vocês querem que eu continue com o Vida de Bebê, jogando então com a Ju, com a Cris, com a família da Flávia Kalina e com a Mi, com o Júnior, com a Urso e com o futuro baby que está para nascer. O Jô está muito desconfortável por causa do maldito do bolo de frutas e não sei por que eles ainda insistem em comer a sainhaqueira, gente. Sim, vocês vão dizer que temos muitas pessoas aqui na nossa porta. Vamos colocar aqui para abraçar a Flávia Kalina e perguntar a data do parto do bebê, porque eu acho que isso aqui é uma comitiva de boas-vindas, gente. Será que não tem nenhuma opção de colocar todos aqui para entrar antes que eles vão embora? Vamos aqui fofocar sobre os vizinhos. De hoje eu venho aqui fora conversar com a mulherada. Quem sabe podem ser futuras convidadas para a nossa festa de casamento. Vamos encontrar um ponto em comum, mas pelo visto ele e a Gisele são inimigos, gente. Vejam só, a Mônica é amiga dele, o Ricardo está vindo aqui, a Flavinha eles já conhecem. Vamos colocar aqui para apresentação amigável com o Ricardo, que veio trazer o quê? Mais bolo de frutas para os vizinhos. Fala sério. Gente, a Flávia não quis me contar para quando eu bebê. Poxa vida, agora eu fiquei curiosa. Bom, vamos aproveitar para fazer o Gê pedir a Cris em casamento? Deixa eu ver aqui se tem essa opção. Meu Deus, nós não temos romance alto bastante para propor em casamento. Como isso é possível? Vamos fofocar sobre romance no trabalho. E vamos fazer o Gê dar totalmente em cima da Cris, gente. Porque nós queremos casar com ela ainda hoje. Vamos colocar aqui abraçar romanticamente, que era uma opção que a Cris queria fazer. Vamos acariciar a bochecha da Cris. Vamos beijar a Cris. Vamos declarar o amor eterno para a Cris, gente. Tudo isso com grande plateia, já que o nosso comitê de boas-vindas está aqui. Super atrasado, né? Fala sério, porque já faz muito tempo que nós nos mudamos e estamos morando nessa casa. Mas tudo bem. E vejam só, gente, a Cris não foi com a cara da Mônica. Acho que ela não é a única. Vamos fazer uma pose sensual. Vamos dar um amasso no armário. Sensacional. Olha só, a Mônica percebeu que está sendo inconveniente. E viu que é melhor eles irem embora, gente. Já que o clima está ficando picante por aqui. Já vai ser uma da tarde. Nós não queremos nos atrasar muito por conta aí do casamento. Gente, o Ricardo veio junto para dentro do quarto. Ele veio jogar computador. Meu Deus, o Geo desapareceu. Ele foi teletransportado. E a Ju está vindo aqui ver o que está acontecendo. Olha só. Olha só, gente. A Ju está de voyeur. Que coisa mais engraçada. Vejam os coraçõezinhos saindo por debaixo da porta. Esse armário que veio junto com essa galera. É muito divertido. Tem várias opções. É uma pena que ele é um trambolho, né, gente? Não dá para ter em tudo o que é cômodo. Esperem carecidamente que agora eles têm um nível alto de romance. Vamos ver aqui. Romântico. Propor. Muito bem. É isso aí, Jean. Meu Deus, temos mais visita? Quem é essa pessoa? O Godofredo quer tudo que é seu. Não, muito obrigada. Você não vai roubar nada que é meu. Jean está pedindo Cris em casamento. Cris, você é o amor da minha vida. Eu não consigo ficar longe de você. Desde o primeiro momento em que eu te vi, eu sabia que nós teremos apenas um para o resto das nossas vidas. Você aceita se casar comigo? Sim! Olha só a felicidade da Cris, gente. Então está na hora de nós planejarmos esse casamento. Bora viajar? Gente, consegui planejar um casamento aqui no parque de San Maishuno. Que coisa mais incrível. Geralmente a gente nunca consegue, né? E vejam só como é lindo por aqui, gente. Para quem estava com medo de que Mirelle já tivesse tido o bebê, aqui está ainda a Mirelle gravidíssima. Assim como a Flávia Kalina. Eu mal posso esperar para saber quais bebês vão nascer. E vocês estavam me pedindo muito para que a gente também engravidasse a Cris depois que ela se casasse com Jean para dar um irmãozinho para a Júlia. O que vocês acham? Digam aí nos comentários. Deixem muito like nesse vídeo. Vamos colocar então os dois aqui para se casarem? Casar-se com Cris, my new girl. Lá vem a noiva toda de branco. Lá vem o padre de bicicleta. Coisa mais linda esses dois juntos, gente. Jean, eu serei sua para sempre. E do nosso amor teremos muitos filhos. Cris, eu queria que você soubesse que eu te amo. Oh, que romântico, gente. Não tem ninguém assistindo a cerimônia como sempre. Minha nossa senhora, eu fico maluca com isso. Eles vão trocar as alianças agora. Yes! E viva os noivos! Viva, viva, viva! Fazer que os noivos se beijem. Cara, olha que massa! Nós tivemos até fogos de artifício no nosso casamento. E a gente não precisa mudar eles porque eles já moram juntos. Muito, muito legal. Cara, quantos fogos! Que sensacional! De onde é que ele tirou essa comida? É o bolo de frutas, né, gente? Só pode ser o bolo de frutas! Olha, nós precisamos ainda tomar bebidas e pegar a fatia de bolo. Mas não temos aqui nem bolo e nem bebidas. Ah, nós podemos preparar bebidas por aqui. Muito legal. Vamos preparar bebida. Preparar bebida para todos. Vamos fazer um cranerleto no ala floral. Uau, que chique! E vejam, gente, nós temos uma cozinha por aqui. Que coisa mais providencial. Vamos colocar aqui a Cris, então, para cozinhar um bolo branco, para podermos, então, cortar a nossa fatia. E o quê? O festival romântico está na cidade? Fala sério, gente! Se eu soubesse, eu teria casado a gente por lá. Mas não faz mal. Nosso casamento também foi muito bonito. O legal aqui deste mapa é que nós temos um local para cerimônia de casamento. Nós temos um local para fazer a festa. Um local para a gente poder se sentar, comer, descansar, ir ao banheiro. Sério, eu adorei. Ele ficou muito perfeito. Vejam, a Flavinha já está vindo aqui tomar a sua bebidinha. Vamos colocar aqui. E, gente, não tem a opção de chamar para todos virem beber. Mas acredito que eles vão vir mesmo assim. As duas gravidinhas estão mandando ver, hein? Porque, vocês sabem, chega nesse estágio da gravidez, dói tudo. É sempre bom dar uma relaxadinha. E a Cris está completamente feliz, gente. Ela está exultante, não só de ter ficado noiva, mas também de ter se casado. Aê, o bolo ficou pronto. Vamos colocar um enfeite de casamento. Onde será que a Cris vai levar este bolo, gente? Aqui, na bancada das bebidas. Ótimo! Ai, meu Deus, o bolo foi para o inventário dela. Socorro! Vamos colocar aqui, então. Não acredito! Não tem para botar um enfeite de casamento. Então, vamos pegar um pedaço em conjunto. Aê! Todo mundo pegando as fatias de bolo. Será que nós vamos conseguir recompensa a ouro neste nosso desafio, gente? Está todo mundo feliz aqui, se divertindo, bebendo de barriga cheia. É só a Ju, pobrezinha. A Ju está furiosa, de cansada, de baixa energia e de açúcar agora. Vem, Ju! É a sua chance! Pegue um pedaço de bolo também! Você merece! E, gente, acho que a gente não vai conseguir completar o desafio, porque talvez eu tivesse que ter feito o bolo antes da gente se casar. Mas tudo bem, não faz mal. O importante é que estamos aqui, entre amigos, se divertindo bastante. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!